Dolemo, Eduardo e Reloj, Moura! Puse a colgar o ventre, a largar os humildes de burrã que eu te vi Que veo un fogo dídeo, de ver, porque ya no quiero afrontarme de ti Piorno, dolemo, dolemo, o dolemo, de um comprador a mi lado que me ha descuento atrás E disse a ver como parar Que nele, rega e oligra Que não soco nunca De amor a perfil E como diz E que o mirar E que olheu Não me disse nada Que olheu E que olheu E que olheu Igual que a minha Igual que a minha Bonita 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 Maldita, Elisande, Elisande, Elisande mercoçosa no para os apreciar AIA LEViks Elisande, Elisande Eu vou te meter agora Eu vou te meter agora Vamos lá Vamos lá, pampas Eu não quero cada vez Eu vou te meter no livro Sim! E temos mais sorpresas esta noite, porque ele não veio só, ele trouxe mais ánimo, ele é... Dizem como se chama? Então, ele é... Julián Garza! Falor batalhas, Flores, Flores, Flores. Julián Garza, Flores, Flores... Julián Garza, Flores. Lilian, Flores, Flores. Julián Garza, Flores. Julián Garza, Flores, Flores. Educa o Flores da E. Benjamorf Os preferimos. Sim! Sim!